Estão abertas as inscrições do programa Bom Negócio Paraná na modalidade de ensino à distância. O curso tem cargo horário de 68 horas. Se informe, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas no endereço nutad, tudo junto, ponto org. Loterias, vamos lá, aqui na concurso 3.510, os números sorteados foram 10, 23, 48, 66 e 69. Houve um ganhador, esse tem direito a um prêmio de 506 mil reais. Tava bom já, hein? Lotofácil, concurso 1.066, os números sorteados foram 02, 04, 05, 06, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Houve um ganhador, esse vai levar. Olha, é difícil ter um ganhador só com um prêmio desse na Lotofácil, hein? 2 milhões e 13 mil reais. Que coisa de maluco.